Galera, nós não trouxemos lambaria, eu pego aqui ó, fiz um monte de isca com miçanguinha para pegar os lambarezinhos, deixei uns anzolzinhos sem isca lá embaixo e agora a gente vai lá e vai tentar pegar os lambarezinhos para não pegar os tucunaré está tendo tucunaré demais aqui, vem assim, trazendo dá umas ferradinhas ó pega eles na lambadinha opa, 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 ah moleque, peguei, lambarezinho vem, vem na miçanguinha esse aqui vamos tirar com cuidado aqui para não matar o bicho antes da hora né vem na miçanguinha, encosta a varetinha aqui no lado a dona vai pegar o bicho ó vem aqui, tira o milho tira o milho vamos isca aqui ó bem na boquinha dele aqui, ó estou com o nariz até embaixo galera ó risca aqui na boquinha dele, narizinha agora é só correr para o abraço, desceu opa desceu espera um pouquinho parece que já está puxando é o bichinho mesmo que está puxando vamos esperar olha olha, 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 o peixe está pego olha deixa eu mamar o tucunaré do papai aí galera viu como é que pega o tucunaré esse é pequenininho, pegou o maiorzinho desse jeito está vendo pega o peixinho e pega o tucunaré a lambadinha amarelinho aí ó isso aqui é pequeno ae molequinho show de bola fica a dica ó olha olha o tamanho não pega pela boca não pega pelo queixo peguei no anzol no anzolzinho de baixo sabe aquilo tem piranha aqui não? como é que me deu o peixe? aí galera viu como é que eu pego o peixinho? agora vou botar ele no anzol beleza? para nós pegar um tucunaré tucunarézinho aí galera agora vou iscar o peixinho que eu peguei ó camissanguinha vou iscar e vou vou pegar o tucunaré pegando os tucunarézinho como é que eu vou iscar? vou iscar assim iscar aqui pela boca quer vendo onde vai ter? ó ó bateu ó ó tá pego ó Ô, bitela, ó, rapaz, é maiorzinho, ó, e aí, Saraiva, que nós não brinca, ô, bitela, ó, tem mais aqui, tô vendo, pai, tá por cima, olha aqui, galera, ó, a rocha, a rocha, galera, a rocha, opa, 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 vem pra cá, amarelinho, vem pra cá, amarelinho, tá filmando, tá filmando, aí, ó, tucunaré e piau, aí, pai, você quer levar um tucunarézinho pra minha mãe? É, então tá aí, ó, pega aí, papo, senão tu vai escapar aqui, tá bem valente aqui, é, um anzolinho aqui, tá brigando, dá mais um anzol pequenininho, aê, 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 moleque, aí sim, hein, Aí, galera, ó, ó, o danadinho aqui, ó, o tamanzinho do anzol, olha aqui, ó, anzol de piau, galera, vocês veem que não é mentira, hein, peguei o peixinho, peguei o tucuna, aí, pai, ó, isso aqui, filma aqui, filma eu aqui pra me presentear a minha mãe, aí, mãe, ó, esse peixinho aqui eu vou levar pro senhora, tá, se ela gosta de um peixinho, se a senhora sabe que eu solto meus peixes, eu sei que a senhora gosta de um tucunaré, eu vou levar pro senhora, tá bom? Aí, ó, minha mãe, ah, moleque, aí, aí, coisa linda, só coloca aí no jiqui ali, ficou com medo, né? Esse trem aqui tá atrapalhando, ó, pra me pegar os peixinhos, o vento, ó, aí, ó, ó, o peixinho mesmo, e pai, ó, 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 rapaz, ó, ó, rapaz, ó, molecão, ó, ó, bicho brabo, lá de cara, ó, 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 não tem como eu passar por lá de cara, não tem como, não dá, vai lá, sai da escada aí, ó, tá cheio de trem aqui, ah, moleque, ó, moleque, tá aí, Saraiva, mais um pra você, show, aí sim, mostra ele aí pra turma, aí galera, lombrizinho, é? Gordo ou não? Gordo, o outro que eu peguei era maior que esse aqui, ó, bem maior, ó, com medo dele, e aí, ó, 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 ó,